Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo, vídeo tão rápido rapaziada, daquele jeito Galera simbora pro segundo treino de grau na XJ6 Opa, vamos com calma, meu Deus do céu O pessoal tá aqui em cima, a Dani, a Jamile, o Mael e o Douglas Eu tô um pouco afastado nessa rua aqui, porque eles tão gravando lá E eu tô gravando aqui Deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, é muito importante Se inscreve se não for inscrito ainda E bora ver se eu vou evoluir um pouco mais num grau na XJ Vamos ver Primeirinha Chegou a segunda Botando muita velocidade, tá correndo demais É puxar e matar, puxar e dominar Vou pra cá Acho que não tão mais gravando não Eu já tava gravando Mael e o Douglas Mael saiu na Land Na Land e o Douglas E o Douglas tá ali parado Eu tenho que voltar tudo de novo Porque de lá pra cá é melhor Daqui pra lá é melhor Do grau Deixa o cara da bike passar Deixa eu descer Deixa eu voltar Se ela não ficar na primeira puxada Deixa ela descer Tô querendo levar no acelerador Calma Dormir um pouquinho Dormir um pouquinho Vou pegar esse grau Essa dominada Vou pegar Caraca É um grau perigoso O que foi? Toma aí Gemini Deixa eu dar grau Pera aí Ah Não tô conseguindo Sabe o que a Gemini quer ali O que foi? Não Não vi Tá rápido demais Não Ela que bota a velocidade Ela fica correndo Tá errado né É porque é difícil Eu tô aquecendo ainda Tem que puxar E deixar ela Ela voltar Se ela não ficar lá em cima Entendeu? Aí eu volto Pra lá pro começo E mando o grau de novo No sentido que é melhor No sentido que é melhor Entendeu? Dormida 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 Que fala né Pai Dormida O pessoal até gritando E agora dormiu por muito Agora sim Caraca meu No segundo treino Rapaziada No segundo treino Entrou no neutro Fui passar a marcha Entrou no neutro Agora Eu sei Entrou no neutro Fui passar a marcha Caiu no neutro Ela tem que subir retinha E já matar Se subir torta É desse jeito É desse jeito Aí eu fico bombando O acelerador E o grau fica feio Sober a câmera aqui Que tá baixando A câmera tá baixando Deixa eu ajeitar Esse negócio aqui Segundo treino Tá com Um churro 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 Tá bom Devagarzinho vai dando certo Vamos parar ali na Jamile Porque ela tá querendo Dar uma volta na XJ Não sei se eu deixo Vai Jamile Vai Jamile E atrapalha meu treino Jamile Vai Só porque ela tá quente Aí eu tô andando logo Depois eu paro pra esfriar um pouco Depois eu volto com Com os graus Vai Aproveita que tá quente Enquanto tu parar Deixa aqui esfriando um pouco Bora Dani Eita Eita E o maior nem sabe Viu Que ela vai comigo Sabe não Quando ele ver Ele vai ficar doido Bora A gente vai dar a baltinha pro Cuidado Tá A gente vai ficar só por aqui Tá bom Tá quente Oi Eu vou coisar a pinça Viu Pode Pode Ei Torninho Vai Cuidado Jamile Cuidado Ai meu Deus Dani É a segunda vez que eu tô andando nessa moto Acredita Ele só deixou eu andar uma vez Vai pra onde a Jamile Eu falei só aqui Jamile Que eu vou gravar que eu tô passando E ela desceu Acredita Bora dar a baltinha pra aqui Mulher Essa moto é muito boa Mulher Ela é confortável Do meu banco Tu achou? Bora passar por ali Tem um pessoal treinando ali Bora 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 Vamos subindo Aí Bora por onde ele tá Vai Não Mas passa lá onde o Leandro tá E sobe Nós vai por lá Dacendo Caramba Mulher é muito forte essa moto Cadê o Maia? Ela tá pra onde? Deixa eu ver Vou por aqui Oi É Jamile Falei só aqui Jamile Eu falei que só aqui Pra andar só aqui Tá bom Tá bom Vai Cuidado Caramba 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 Segura Segura da onde Ei Mulher Duas meninas De XJ Tu é doida O pessoal ficou tudo doido Bora Bora Eu acho que é a primeira vez que eu ficar foita nessa moto Viu Porque Porque da outra vez eu fiquei bem devagarzinho Mulher Você é doida essa moto Ele tava do lado Ele tava do lado Tava 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 perto Aham Tinha uma criancinha aqui Andando de bike Tu é doida essa moto E esse barulho mulher Quanto mais você acelera Vamos embora por ali Doninho Bora sair do lanchamento Vamos 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 Eita Tomara que não tem a polícia Viu Mulher Cega uma Cadê essas meninas Tô escutando mais nenhum barulho da moto Tá ouvindo tudo Tô ouvindo não Cega Cega uma irmão Saíram Foram embora Tô ouvindo nenhum barulho da moto aqui Já podia parar a nós Lascou Não é Vamos pensar que a gente roubou essa moto Bora por aqui Pera ainda Vai dar certo Confia em mim Confia Pra subir na minha garota Tem que confiar mesmo Viu Já dei grau contigo Então confio Se eu não acertou Não é Verdade Viu Bora pegar pra cá Vai Ei Maio Tu viu as meninas por ali não Viu não Se mandaram na moto As duas É É É É É Falaram que ia andar só Aqui E se mandaram Saíram na XJ Então não É 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 Pode até me sentar É É É Sim não Veja A melhor é Osso Acho que foi lá no centro Será Furo Acho que foi no centro Não dá nem pra ouvir o som na moto Dá pra ouvir lá de baixo Quando eu vim Quando eu cheguei Não dá pra ouvir lá de baixo Não dá pra ouvir lá de baixo Não dá não Tchau 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 Tu é tão legal a moto Tem muita emoção Manila Sigo E aí Como é que tá aí E aí Dani, como é que está aí? Gente, eu estou indo para trás, está tudo me segurando aqui. Segura. Olha aí, tem uma prática aqui, vamos por aqui. Mas é ruim se tiver quebra-mola, por causa que a caixa já está um pouco baixa. É, eu tenho medo de pegar. Porque ela é baixa, aí dependendo do quebra-mola, pega, entendeu? Vai ficar de ladinho. É. Galera, o Leandro vai ficar... Virado. Aham, era o que eu ia acabar de falar. O Leandro vai ficar doido, vai ficar doido, viu? Porque ele falou que era para a gente andar só no loteamento. Mas já que ele já emprestou, né? Vamos dar uma voltinha na cidade. Porque matar o verme. Porque ele não deixa eu mandar sozinha nessa moto. Aí eu aproveitei e chamei a Dani comigo. Oi. Você vai pegar a moto assim e não dá uma voltinha ali na cidade? É mesmo que nada, né? E eu acho que eu estou até melhor andando nela, porque da outra vez eu fiquei toda dura. Um mês, deve falar alguma coisa. Aham. Caramba, mas o pior é que aqui tem curva, né Dani? Eu não tô tendo errado, tava tendo blitz, né? Tava tendo blitz, não. Quando tu veio, tava? Não, eu acho que já saí do mal, eu gosto de quebra-mola na frente. Caramba! A gente vai literalmente na cidade, viu? Porque, olha aí. Quebra-mola, mãe. Não, mas esse quebra-mola é baixinho. Galera, será que o Lendro vai ficar atrás de mim, hein? Eita! A Masha, pera ainda. Olha aí, aqui é cheio de gente, ó. Caramba, esse quebra-mola é enorme, Dani. Meu Deus. Meu Deus, o povo tá olhando? Oh, meu Deus. Meu Deus, Dani. Meu Deus. Mulher ou menos vai ficar fãs enquanto eu tô de ver esse vídeo. Eu tô tendo blitz, viu? Meu Deus. Bora drogar aqui, vai. Caramba, por aqui tem muito cabra-mola. Eita, entrou um negócio no meu olho aqui agora. Puta, que merda. E aí, nós vamos pular aquela rua, ou não? Deixa eu só olhar aqui. Pera ainda. Entrou um negócio no meu olho. Pronto. É, pode ser, né? Pois vai, vamos pular a outra. Caramba, essa moto faz muito barulho, mulher. Em qualquer canto... Ó, o segredo é passar aqui de ladinho. Pronto. É, de ladinho. Em qualquer canto que a gente passe, todo mundo vai ficar olhando, porque ela faz muito barulho. Aí o pessoal fica olhando. E duas meninas no XJ6. Tô doida, é? Meu Deus, cachorro. Grava aí. Mulher, vamos voltar, Dani. Eu tô com medo. Vamos voltar, que vai ligar com nós. Vai acabar de alguém atrás da gente. Grava aí, vai, o vídeo. Olha, tem cachorro ali, Dani. Meu Deus, o cachorro tá levantou. Ai, meu Deus. Eita. Bora drogar aqui, né? Vai, meu Deus. Vamos lá, beba aqui. Bora por aqui. E bora voltar pro loteamento, galera. Porque o Leandro vai ficar doido quando ele ver esse vídeo. Dani, se ele perguntar, fala que foi tu que teve a ideia de vir pra cá, viu? Tá. Eita, eu tô com medo, ó. Ele vai brigar, ele vai brigar. Oi? Ele nem quer que corte de giro. Ele nem quer que corte de giro, minha filha. Isso, não dá nem pra turma cortar de giro na entrada do loja, né? Quando a gente ir chegando perto, eu vou cortar de giro. Não dá pra escutar, fez por ver vocês chegando. Aham, pois eu vou cortar de giro quando estiver chegando perto dele. Por quê? A gente vai lá e não fala nada. Sabe por quê? Porque o pessoal tava pedindo trollagem. E isso daqui é como se fosse uma trollagem, que eu pedia ele pra andar, mas eu saí na moto, firmou a vitória. Ele vai ficar doido. Ele vai ficar doido. Eita. Ele vai ficar doido, mas corta isso, não corta de giro. Vai. Eita, vamos embora, vamos embora, rápido, bora. Segura. Segura. Galera, nessas curvas eu tô aqui devagarzinho, porque eu não tenho umas manhã não, viu? De ir na curva. Caramba, 130, 2. Meu Deus, eu nunca botei tanto nessa moto. E ele tá ouvindo, viu? Porque daqui é onde a gente tá, dá pra escutar lá no loteamento. Ué, ela tá vindo. Tô ouvindo o barulho da moto, só não tô vendo ela. Ela tá longe, viu? Dá pra ver daqui? Passou, passou, né? Mas vai chegar naquele pontinho lá onde tem... Graças a Deus. Eu tô ouvindo o barulho da moto, né? Já acredito. Elas foram lá no centro. Foram? Graças a Deus. Tá subindo? Tá aí, ó, o farol vindo. Tá vendo? Ela tá vindo bem devagarzinho agora. Sumiu o barulho da moto. Ó. Aí buzinou, ó. Buzinou, ó. Buzinou só pra avisar que tá tudo bem, né? É, é. Mas deixa ela chegar aqui, hein? Ah, escutar. Deixa. O Leandro vai ficar doida hoje, menino. Galera, vocês já sabem, se eu não aparecer mais no canal, é porque o Leandro ficou com raiva de mim, viu? Porque depois dessa, ele vai ficar com ódio, ele vai ficar com raiva, não. Ui, vai, meu Deus, eu apertei e foi uma buzina. Ele vai ficar com raiva, não. Ele vai ficar com ódio. Olha aí o homem gritando. Valha. Vana, meu Deus. Os veis ali estão de doido por nós. Ei, em vez dele ser os veis da lancha, nós queremos a novinha da lancha. Novinha da XJ6. Bora, eu vou tentar botar no neutro e quando chegar perto dele, cortar de giro. Vixe, tem uma criancinha, vem aqui. Mas ele sai devagar, que dá certo. Agora a gente vai acelerar. Duny, ele vai ficar doido. Ou... 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 a gente vai ver ali deixa eu dar uma limitada ela tá gritando por quê? tá ficando doida tu foi pra onde bonitinha? tu foi pra onde? deixa eu dar uma limitada não Leandro, é pra finalizar aqui finalizar o que? finalizar o que? o rolê o rolê mostra só bem ali bora, desce cortei amor, tava pegando fogo, tava quente eu falei, anda só aqui pra parar e esfriar tu olhou aqui quando tava aqui? deixa eu ver aqui peraí, peraí peraí eu mandei só por aqui vai ligar aqui o ventilador quer ver? olha como é que tá olha, ligou até olha o radiador da bicha aqui a ventoinha aqui ligou pegando fogo a moto deixa esfriar, amiga eu mandei só por aqui a Dani tá de prova e se eu não tava nem ouvindo pra ligar a moto? porque a gente desligou a moto eu vou ver esse vídeo aí eu vou ver esse vídeo aí Leandro, desculpa, desculpa foi a culpa da Daniela que pediu pra ir foi, foi, foi foi, foi foi, foi hoje tem merenda pra ninguém não, viu? aaaah hoje tem merenda pra ninguém não pra todo mundo por que? a gente não faz nada bora, desce cortei a moto aí os velhos aqui gritou ali por nós olha aqui como é que tá o negócio aqui ó vai, desce aí maraca, 105 olha a temperatura aqui foi mal foi mal doido faz mal pra moto? não pode mesmo? não pode não, Jamila tem que deixar esfriar por que? tem que deixar esfriar mas o pessoal diz que esfria quando você acelera bem rápido eu fui esfriar não fica com raiva não não fica com raiva não a gente foi só bem ali, Leandro você traga aí água ou algum tempo? água? tem água na minha garrafa água pra todo mundo aaaah o que foi? o que? a gente não foi nada o que foi? vocês tão rindo da minha cara aí por que? eu quero ver esse vídeo, Amelie, viu? não, não pera, deixa eu te falar a gente esqueceu o negócio ali a gente esqueceu o negócio ali foi porque a gente encomendou a merenda a gente tem que buscar foi vai a pé vai a pé vai na XT na Landy ali ó ah sai daí não Jamila, tá nem esfriou Jamila esfriou fica 98 nem esfriou é 90 que tá frio 90 sabe por que foi que eu fiz isso? porque naquele dia tu só deixou andar por aqui tu nem deixou o pai direito aí eu chamei a Dani pra ir comigo porque eu fiquei com medo de ir sozinha aí pegou a gente deu uma esticadinha eu botei e por que que tu não me impediu? com a Dani da garrafa, Leandro 100 100 sai sai daqui mas a gente passando o Sebra Mola devagar cuidado né eu quero ver esse vídeo eu quero assistir esse vídeo não, Leandro, por favor não assiste lógico que eu vou ter que assistir eu vou ter que editar só aposta só aposta só aposta nossa galera esse foi o vídeo de hoje agora deixa a moto esfriar um pouco ali pra eu mandar uns graus e a Jamile não anda mais na minha moto por que? não anda mais foi culpa da Dani foi culpa da Dani é sério ela que pediu pra ir, Leandro eu juro eu só queria ficar aqui no Lote Amédia hum, tá bom foi eu que chamei ela foi eu que chamei ela foi eu que chamei ela vou pensar, sai galera deixa o like no vídeo se inscreve no canal até o próximo tamo junto é nóis, valeu e fui uuuuui sai